Fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu tenho aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Liga XYZ Sim, galera, eu acho que é o episódio número 11 já da série, meu Deus do céu Mano, deixa seu like aí se você não deixou ainda, vamos bater a média de 500 likes nesse vídeo, mano Pra ajudar a divulgação do canal, então, mano, vai deixando seu like aí, mano Pra todos os seus amigos que curtem Pokémon, que curtem o meu vídeo de Minecraft, fechou? E galera, se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo São dois vídeos todos os dias aqui no canal Então, fiquem sempre ligados e aproveitem e seguem nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu Twitter Que tá aqui na tela e tá na descrição, que é muito importante também, fechou? Bom, galera, no último vídeo foi o vídeo que a gente conseguiu o quê, mano? A gente ganhou um mega presente, que foi aqueles doces raros, tá? Se você não viu o vídeo, vai lá ver E a gente ficou com 10 doces raros aqui E vocês me falaram o seguinte, JN, eu pedi uma opinião pra vocês Qual, é... qual Pokémon era pra mim usar? Deixa eu botar aqui pro meu centro E qual Pokémon era pra mim usar esses 10 últimos doces raros que... Eu não vou buscar de Pokémon, eu não vou evoluir ele agora, mas eu quero ver a evolução dele Só que eu vou em busca de novos Pokémon aí Na série, que vocês pedirem pra mim capturar um Pokémon É... chamada Shine... 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 Não pode olhar assim Eu já vi ele por aqui, mano, já enfrentei muito deles, tá? Ele é elétrico e vocês falaram que ele é bom e tal E é bom até que eu também não tenho Pokémon elétrico, né, gente? Então, meu... Mano, tá... nossa, tá travando muito aí por causa dessas Aplicônio, né? Não serve... Tipo, é muito Aplicônio mesmo que tá aqui aí, então fica travando demais, tá ligado? Então, mano, já tá na hora da gente chegar aí, mano, vamos resetar isso aqui, tá ligado? Resetar, sei lá, tirar essas Aplicônio... Não sei, né, gente? Beleza... Tá, vamos colocar aqui... E deixa eu só pegar aquela... Ah, não vou pegar aquela folhinha não... Tá dando, sim... Ah, vou pegar aqui, vamos ver se é o que a gente conta... Ah, mano... Mano, esses... Esses Pokémon é muito chato, velho, pera... Deixa eu dar um tapa, mano... Não tapa, eles morrem, tá ligado? Leve ou três, mano, os bagulhos... Meu Deus do céu, tá? Deixa eu enfrentar esse... Esse Pokémon... Oh, não foge não! Foge não, mano, tu olhou pra mim, agora tu vai ter... Ah, eu sei que era o meu, porque ficava feio, eu já falava, mano... O bagulho ficou feio aqui, ó... Mas não ficou não, tá? Vamos lá, deixa eu dar um ataque sombrio novamente... E beleza... E olha, tem outro Pokémon... É Electroid, mano... Electroid, eu vou dar um ataque sombrio também nele, hein... Pior que não vai dar... E deu certo, sim, mano... Deu certo, sim, eu vou dar um Dark Pulse aqui... Beleza... E GG... Oh, louco, ele tem mais onda... É bom que a gente já vai... Vai sobrar se pá doce raro pra gente... Então a gente já vai poder usar até em outro Pokémonzinho... Ah, galera, em relação ao meu Glee que eu fiquei tentando evoluir e tal... Cês falaram... Não, não é assim que evolui, ele precisa de um item... E realmente, eu lembrei que nesse... Eu lembrei depois que nesse estava desse item... Porque eu participei do episódio do Montalvão... Que a gente estava em busca desse item... Pra ele pôr o Pokémon dele... Aí depois eu fui lembrando, mano... Eu acho que precisa daquele item... E realmente, cês comentaram aí... Comentaram bastante... E me ajudaram aí a lembrar que realmente precisa daquele item... Ah, que eu esqueci o nome dele agora, mano... Mas a gente consegue matando outros Gleaggers... Então... Ahn... Dá pra gente fazer isso nos próximos episódios... E evoluir nosso Gleaggerão aí e tal... Fechou, deixou só bater isso aqui, mano... Nossos Pokémons estão muito fortes... Só que eu preciso pelo menos de um Pokémon elétrico... E pelo menos de um Pokémonzinho de água e tal... Já pra... Ficar nosso time aqui bozinho, tá ligado? Ahn... Deixa eu matar esse... Girafina, alguma coisa aqui... Não gosto dele não, amigo... Ele parece uma girafa... Nossa, os caras não gostam de girafa, louco... Não, eu tô zoando ele, tá... Brincadeira, brincadeira, meu... Meu Deus do céu... Tá... Deixa eu só procurar aqui aquele... O Pokémon que vocês comentaram pra me procurar... Ahn... Que eu Shine... Não sei que ele é elétrico... Não, eu tô um Pokémon aqui... Não, vai pegar... Vai pegar... O cara falou que gosta daquele Pokémon... O inscrito comentou aí... E falou que era bom pra me capturar... Mas não vou capturar... Caso não seja bom... Caso não me sirva nos vídeos aí... Nas batalhas... E a gente vai em busca de outros, né gente... Tá bom... É só pra gente dar uma testadazinha e tal... Deixa eu só enfrentar isso aqui... Mano, que eu tenho que upar meus Pokémon... Mano, que eu tô... Tô na correria, gente... Tô adiantando vídeo e tal... Então eu não tô nem... Quase entrar aqui não serve pra upar meus Pokémon... Tá... Então deixa eu só dar um... Meu Deus, é um dito, velho... É um dito, gente... É um ditozinho... Meu ditozinho vai morrer... Eu vou dar um clube de cobertura... Aí eu falei... Não, mano, eu quero matar ele, gente... Tá... Deixa eu dar um Dark Pulse... Me... Aí você tá de zoeira com o MyFrame... Eu vou dar um... Me... Mano... Ah... Só que ele não é morrer não, mano... Eu já falava, mano... Eu sou o que, mano... Tá... Primeiro eu vou ter que colocar upar meu próprio Vittar, né... Upar não... Renascer ele... Porque é ele que a gente vai evoluir pra... Iranitar, né... Nesse vídeo... Acho que é Iranitar, mano... Não do Pokémon... Mano, eu sou noob em Pokémon, tá gente... Se esse cara, tipo... Tem gente aí que não souber... Ah, mano... Eu sou o que tá me ajudando, né... É o Montalvan... É vocês inscritos... É a galera da série aí que tá me ajudando... Porque, mano... Até o início da série eu só sabia o que é o Pikachu... E como capturar um Pokémon que tem que jogar... Porque eu sabia o simples, tá ligado... E hoje eu já tô sabendo mais coisas em relação a Pokémon... Então, mano... Obrigado pelo apoio que vocês dão nessa série... Sério, mano... Mano, mano... Eu queria que você... Mano... Eu vou pegar o Pokémon desse aqui também, hein... Vou fazer isso até agora... Estão tretando, mano... Ou não... Estão tretando, é filho... Eu vou chamar, então... Nossa, o cara tá ligado... Ele é tipo fogo, mano... Eu não vou... Eu vou querer ele não, gente... Eu vou querer ele não... Eu vou pegar o que eu falei mesmo... Morreu, filho... Tchau... O Montalvo já tem ele... Então, sei lá... Não vou querer ele por enquanto não, né... Deixa eu regenerar aqui nossos Pokémon novamente e tal... Só pra gente ficar tipo com... Tipo tranquilaço, né, mano... Não rolê aqui... Beleza... E, mano... Olha lá... É o louco... É o louco... Tá, deixa eu... Eu fiz isso enquanto agora o nosso Pokémon que eu falei... Olha... Falando em Montalvo... Olha quem entrou no serve... O Montalvoixos entrou nos servidores... Nos servidores... Pra gravar vídeo, eu certeza... Ou não, né... Ou não... Para... Para upar os Pokémons dele também... Eu sei, tá... Mas beleza... Ah... Bom... Vamos batalhar contra o Montalvão... Vamos batalhar contra o Montalvão... Cadê ele? Cadê o Montalvãozinho? Vamos chamar o Montalvão pra uma batalha, mano... Vamos chamar o Montalvão pra... Cadê ele? Montalvão... Montal... Mano... Cadê o Montalvão, gente? Fica sumiu... Cadê o Montalvão? Montalvão... Olha aqui, ó... Montar... Montar... X1... Opa... X1... Torreco... Vamos X1... Vamos X1... Vamos X1... E aí... Vamos... Vamos lá... Vem... Isso aí, vai... Joga aí... Ó, louco, mano... A batalha contra o Montalvão, mano... Ó, louco... Vai... Nossa... O cara tá organizando o time dele, tá ligado? Tipo... O cara tem uns 600 mil... Bagus de Pokémon OP... Ó... O cara tá usando... O cara tá usando poderes e... Pera... Ô, louco, mano... O cara já vai... O cara... O cara já vai montar aquele time de Pokémon dele pra me matar e destruir, não, né? Mas o que que eu vou fazer? Pera aí... Pera aí... Então tá... Ó... Não, vai... Vamos... Vem... Vem... Vai... Joga aí... Vai... Vai... Joga... Vai... Que vai, mano... Ô, louco... Naquela batalha, mano... Naquela batalha OP... Vai... Mano... É pra hoje, filho... Aí... Aceita aí... 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 O cara já botou o quê? UB... UB, velho... Tá... Ih, rapaz... Segura... Tá, gente... Dá pra... Dá pra gente levar... Deixa eu olhar o cozy nele... Pronto... Tô louco... Vamos, foguinho... Vamos representar, mano... Nessa batalha contra o Mutalvan, mano... Vamos, cara... Ih, rapaz... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Viu... Nossa... Os Pokémon do cara, velho... Cada Pokémon que eu nunca vi na minha vida, velho... Pera... Pera... Esse aqui é Dark... Ih... Morreu... Morreu... Mas eu tenho o Washington... E o Washington vai dar um ataque voador nele... Vai... Isso, Washington... Mano, o Washington vai representar... Rapaz... 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 Será? Ai, não dá Não dá Ataque-se ao Wilder Meu O cara tem outro Pokémon opisaço O cara tem um Poseidon O cara tá opi Ah, mano Pra provitar, mano, você vai passar mal aqui, tá? Meu Deus do céu Tá, beleza? Matamos, mano Pelo menos isso, vai pra provitar Isso aí, mano, isso é um bichão, mano Eu acredito, mano Eu acredito que você ganha Mano, o que? Tem outro Pokémon, velho O cara tem outro Pokémon O cara tem o Minato, velho O cara tem o Minato, aí, ó Agora que eu vou perder Ó, ou não, né? Peraí, deixa eu dar esse crush aqui É, não deu? Eu tenho o Hércules Eles conhecem esse Pokémon Peraí, ataca o voador Pera Mano, será que ele é da Asleta, velho? Daqui a pouco ele troca o Pokémon e Brawler, você vê? Ô, louco, vai Vai, Hércules Vai, Hércules Mano, eu acredito que você vai matar esse Pokémon Vai, mata o Minato Mata o Minato Mas isso Ele tem outro Pokémon Ele tem o Zeus, mano Não tem como sair, não, mano Ah, pera Ai, morreu Ai Ai, trolou Só tenho Quatro Ai, é o Zeus Zeus e Hércules É louco É homenagem Homenagem Ao teu É homenagem ao dele, velho O Hércules Peraí Eu vou mostrar pra ele Eu vou mostrar pra ele, mano Peraí, peraí, peraí Deixa eu renascer aqui Eu vou mostrar pra ele o Hércules Meu Deus do céu Aqui, ó Aí, ó Ó, ó Ó meu Hércules Cadê ele Nossa, ele sumiu Tô louco Bem triste Mas, bom, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu vou deixar Pra upar nosso Pokémon No próximo episódio aí, mano Então deixa seu like aí, mano Hoje foi uma batalha épica Contra o Montalvão, mano Nossa, quase que ganhou, mano Eu tô Tô feliz, mano Mais um Pokémon Se eu tivesse ali, mano A gente já ganhava do Montalvão Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo, mano É nóis Valeu E eu fui